Olá, terceiro ano! Boa noite! Tudo bem com vocês, meus amores? Que bom! Isso mesmo! Olha só, estamos iniciando a nossa quarta aula dessa semana, tá certo? Então, para hoje, iremos precisar do nosso livro de matemática, tá bom? Então, separem aí o nosso livro de matemática e separem também o nosso livro de atividades de reforço, tá certo? Ora, iremos utilizá-lo no nosso praticando de hoje, tá bom? E agora, nesse primeiro momento, iremos pegar o nosso livro de matemática e vamos abrir na página 92. Vamos lá, pessoal! Olha só, hoje, na nossa aula de matemática, iremos estudar metade, tá certo? Então, vamos começar observando a imagem. Ora, nessa imagem, nós temos uma barra de chocolate, certo? Agora, vamos escutar uma historinha sobre essa barra de chocolate. Matheus e Tiago querem muito comer chocolate. Como só tem uma barra, mamãe dividiu o chocolate em dois pedaços. Então, vejam só, a barra de chocolate representa um inteiro, certo? Só que aí, mamãe precisou, né, repartir em duas partes iguais essa barra de chocolate para dar a duas crianças. Então, você vai observar aqui, ó, que temos duas partes da barra de chocolate, do inteiro. Então, aqui, nós temos um meio. Por que um meio? Porque aqui, a barra de chocolate, ela representa um inteiro. E cada parte aqui do chocolate, ó, representa um meio ou metade. Vamos para a definição de meio ou metade? Vamos juntos. Metade ou meio é cada uma das partes iguais provenientes da divisão do inteiro por dois. Juntando as duas metades, formamos um inteiro. Então, ó, se eu junto aqui as duas metades da barra de chocolate, eu vou formar um inteiro. E sabemos que ao dividir essa barra de chocolate em duas partes, aqui nós temos um meio. Cada uma representa um meio da barra de chocolate, certo? Então, representa-se a metade ou meio, assim, vejam. Quando vocês observarem os livros, certo? Essa numeração, dessa forma, vamos ver como nós podemos ler. Então, ó, lê-se um meio. Então, para representar um meio, fazemos da seguinte forma, certo? Um meio. Lembrando que um inteiro representa aqui a barra de chocolate, é um inteiro. E aqui, ó, cada parte na qual a barra de chocolate foi dividida, nós temos um meio ou metade, assim chamamos. Não é isso? Então, aqui eu tenho um meio e aqui eu tenho um meio. Lembrando que um meio é isso, juntando essas duas partes, essas duas metades, formamos um inteiro. Então, olha só. Percebemos, então, que quando dividimos um inteiro por dois, encontramos duas partes iguais, as quais podemos representar como um meio, cada uma, certo? Então, aqui eu tenho um meio e aqui eu tenho um meio. Juntando essas duas metades, eu vou formar um inteiro, tá bom? Agora, veja a ilustração. Nós temos aqui um retângulo, não é isso? Só que ele está dividido em duas partes. Então, o retângulo, a figura do retângulo, ela representa um inteiro. Só que cada parte representa um meio, certo? Então, juntando um meio com um meio, eu vou formar um inteiro. Olha só, então agora, pessoal, nós vamos colocar em prática na nossa atividade, tá certo? Olha, vamos passar para a primeira questão. Observe as seguras e faça o que se pede. Vamos observar a grepinha? Então, olha, aqui nós podemos notar que temos algumas bolinhas, não é isso? Bolinhas coloridas. Mas, como é que eu vou conseguir aqui saber a quantidade total de bolinhas? Então, vejam só, vocês lembram quando o Ed explicou para vocês uma ideia da multiplicação? Vamos aplicar aqui, olha, nós podemos contar quantas bolinhas tem na horizontal. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora, quantas bolinhas tem na vertical? Um, dois, três, quatro. E vamos multiplicar. Vejam, cinco vezes quatro é igual a... Muito bem, é igual a vinte, não é isso? Então, eu já sei que a quantidade de bolinhas nessa imagem são vinte bolinhas ao todo. Só que na metade, diz assim, quantas bolinhas representam a metade dessa quantidade? Então, vejam só. Para descobrir a metade de vinte, eu vou precisar dividir vinte por dois. Então, vamos fazer aqui a divisão. Vinte dividido por dois. O primeiro dividendo aqui é dois, que é igual a um de dezoito. Então, tem como dividir? Tem sim, tem como dividir. Olha, então eu vou sinalizar aqui que eu só peguei o dois, tá bom? E agora eu vou passar para a taguada do número dois. Então, qual é o número multiplicado por dois que será igual a dois? Muito bem, um. Então, vejam, dois vezes um é igual a dois. E agora fazemos o quê, pessoal? Uma subtração, não é isso? Dois menos dois, que é igual a zero. Isso mesmo. Agora, o próximo número do nosso dividendo é o quê? Zero. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Observem que zero, ele é menor que dois. É menor que o nosso dividendo, não é isso? Então, quando isso acontece e não há mais nenhum número aqui no dividendo, certo? Nós colocamos esse zero ao lado do 1 no cociente, certo? E aí nós temos como cociente 10. Se multiplicar duas vezes 10, vai dar 20. Então, descobrimos aí a metade, não é isso? De 20. Então, aqui eu tenho 10, e aqui eu tenho 10 bolinhas, tá bom? Então, descobri que quantas bolinhas representam a metade dessa quantidade? São 10 bolinhas, tá bom? Então, ó. Deixa eu pegar aqui o azul. Deixa eu pegar aqui. Pronto, pessoal. Então, agora vamos passar para a letra B, tá bom? Pense e responda. Então, se tirarmos uma metade do total e dividirmos a metade restante por 2, quantas bolinhas ficarão? Então, aqui, na letra B, propõe duas operações. Primeiro, nós vamos tirar. Se vamos tirar, sabemos que é uma subtração, não é isso? Então, se tirarmos uma metade do total, então, voltamos para o total. O total é de 20 bolinhas, não é isso? Então, vou colocar o 20 aqui. Uma metade de 20, é quando, pessoal, já descobrimos 10, não é isso? E aqui, se a questão pede para tirar, eu sei que é uma subtração. Então, vamos subtrair. Então, eu descobri que 20 menos 10 é igual a 10. Agora, nós vamos pegar esse resto e vamos dividir por 2. Certo? Olha, aqui, o primeiro algarismo do nosso dividendo é 1. 1 é menor que 2, menor que o divisor. Então, eu já sei que não vou conseguir dividir. Então, vamos pegar o próximo número do dividendo, o 0. Formando assim o número 10, não é, pessoal? Então, qual é o número multiplicado por 2, que será igual a 10? Muito bem. 5. Então, 2 vezes 5, 10. E agora, terceiro algarismo, fazemos o quê? Isso mesmo, uma subtração. 10 menos 10, que é igual a 0. Muito bem. E a resposta será, ficarão com quantas bolinhas? Ficarão com 5 bolinhas. Pronto. Então, agora, vamos passar para a segunda questão. Assinale as figuras cuja metade está sendo representada corretamente. Então, vamos observar agora, bem direitinho, está certo? As figuras. Olha, aqui eu tenho um círculo. Observe o círculo. O círculo está representando aí a metade. A metade está certa nesse círculo. A divisão da metade está certa, pessoal, está corretamente. E aí? Se você observar, você vê duas partes iguais, não é isso? Então, já sei que sim, dividiu corretamente. Então, aqui eu vou marcar um X. Agora, vamos passar aqui para o meio pentágono. Olha, essa figura aqui é a metade do pentágono. E essa figura aqui, certo? Pentágono por quê? Porque tem 5 lados, certo? Então, vejam só. Vamos observar a parte que está pintada no meio pentágono. Você acha que essa parte que está pintada aqui, está representando a metade do meio pentágono? Está bem dividido? E aí, meus atores? Não é pessoal. Não está. São duas partes com tamanhos diferentes. Então, agora vamos passar para o hexágono. Por que hexágono? Porque tem seis lados, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, observe a parte que está pintada. E observe a parte que está em branco. Você consegue notar aí, se temos aí duas partes iguais, se temos duas metades? Um, dois, muito bem. Sim, não é pessoal? Olha, duas metades. Então, vamos marcar um X. Vamos passar para o triângulo. Observem o triângulo. O triângulo tem três lados iguais, não é isso? Muito bem. Então, observem agora a figura do triângulo e vejam se ele está dividido corretamente. E aí, meus amores? Está dividido em duas partes iguais? Em duas metades? Muito bem, está assim. Então, vamos marcar um X. Agora, temos aqui o meio octógono, certo? Olha, essa figura é meio octógono. Aqui nós temos o octógono. Octógono porque tem oito lados iguais, certo? Então, observem aqui a parte que está pintada e a parte que está em branco. Observando, você consegue notar se há alguma diferença entre o tamanho das duas partes? Está dividida corretamente? Muito bem, terceiro lado. Estamos vendo aqui uma divisão errada. Tem um lado, né? Tem um lado que tem menos pintura que a outra. Não é isso? Então, vimos que essa divisão não está certa. Vamos passar agora para o paralelogramo. Certo? Olha, observe se está dividido corretamente. E aí? Isso mesmo, está assim. Então, vamos marcar um X. Agora, vamos passar aqui para o meio hexágono. Olha, essa figura aqui é meio hexágono. Estão lembrados do hexágono? Tem quatro, que tem seis lados iguais. E aí, meus amores? Muito bem. Então, observando as partes, não é isso? Lembrando que cada parte chamamos de meio ou metade. Está dividido corretamente? Está proporcional? Muito bem, terceiro ano. Não está. Então, vamos passar agora para o octógono. Então, figura com oito lados iguais, certo? Observando, vocês conseguem notar se está bem definido? Isso mesmo, está. Então, vamos marcar um X. Agora, vamos passar para o meio círculo, certo? Olha, observando o meio círculo, nós temos aqui, né? Nessa figura, a divisão correta. Observe, pessoal. E aí, meus amores? Vimos que não, não é isso? Então, não vamos marcar. Vamos passar para o pentágono. E o pentágono, pessoal? Observem. Está dividindo corretamente? Muito bem. Então, aqui, vamos marcar um X. Agora, nós temos uma pirâmide. Olhem direitinho. Observe se está dividindo corretamente. Se está proporcional. Nós temos aqui, ó. Pintada. Essa área aqui está pintada. E essa também. E temos duas que estão em branco. Mas está proporcional. Está bem dividido. E aí, meus amores? Muito bem. Está assim. Então, vamos marcar um X. E, por fim, nós temos o meio triângulo, certo? Observando aqui, o meio triângulo. E aí, meus amores? Observe, tanto o lado que está pintado, como também a outra parte que está em branco, se corresponde ao meio dessa figura. Isso, não corresponde, não é terceiro ano. Então, vejam só. Dessa maneira que o Eita vai organizar o quadro com o restante da nossa atividade. Pronto, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa atividade, tá bom? Olha só. Vamos passar para a terceira questão. Assim, como as figuras, os números pais também têm sua metade. Escreva a metade de. Então, vejam só. Vamos observar aqui no quadro. Letra A. Dezoito. Para descobrimos a metade, sabemos que podemos dividir dezoito, que será o inteiro, por dois. Não é isso? Então, pessoal, vamos para a tabuada do número dois. Qual é o número multiplicado por dois, que será igual a dezoito? E aí, meus amores? Já sabem? Muito bem. Nove, não é isso? Então, vamos escrever aqui. Nove. Agora, vamos passar para a letra B. Temos aqui o número oito. Voltamos à tabuada do número dois. Qual o número multiplicado por dois, que será igual a oito? Muito bem, percebam. Quatro, não é isso? Agora, vamos para a letra C. Dez. E aí, meus amores? Qual o número multiplicado por dois, será igual a dez? Sim, muito bem. Cinco. Agora, vamos passar para a letra D. Temos cinquenta. Qual é a metade de cinquenta? Vocês sabem que podem dividir cinquenta por dois. E encontrará, não é isso? O resultado. A metade de cinquenta. Conseguiram? Muito bem. Vinte e cinco. E na letra E, temos cento e quarenta. Olha, nós podemos observar aqui o quatorze, certo? Vamos na tabuada do número dois. E vejam qual o número multiplicado por dois, que será igual a quatorze. E aí, meus amores? Muito bem. O número sete, não é isso? Então, agora, é só colocar o zero. Então, o fórmulo número setenta, não é isso? Então, logo, sabemos que a metade de cento e quarenta é setenta. Ou seja, se multiplicarmos duas vezes setenta, será igual a cento e quarenta. Tá bom? Vamos passar para a quarta questão. A pizzaria do José é muito atrativa. Seu cadáver é muito ilustrado, com imagens de todas as pizzas disponíveis na casa. Veja as opções de tamanho. Então, vamos observar aqui. Temos, né, algumas pizzas. Vamos começar com a pizza brotinho, que está custando dez reais. Aí, temos a pizza pequena, no valor de dezesseis reais. A pizza média, vinte e quatro reais. Pizza grande, trinta reais. E pizza família, no valor de quarenta e dois reais. Você observa que, no decorrer, cada vez mais, que aumenta o tamanho da pizza, também aumenta o valor, não é isso? Então, na letra A, diz assim. Pinte a metade de cada pizza do cardápio. Então, você vai pegar um ato de couro da sua preferência, certo? E você vai marcar a metade da pizza, certo? E vai pintar. Tá bom, meus amores? Então, ó, o tia vai dividindo aqui. Enquanto isso, vocês vão colorindo, tá bom? Então, sabemos que, ó, devemos pintar uma metade. E na letra B, veja a super promoção das quintas-feiras. Toda quinta-feira, das dezesseis horas às dezoito horas, qualquer pizza pela metade do preço. Aproveite. Agora, reescreva o preço das pizzas compreendidas na promoção. Então, ó, vamos observar aqui. A primeira pizza é a pizza brotinho. Então, vamos para o cardápio, né, nos valores originais. E temos aqui, pizza brotinho custando dez reais. Mas sabemos que, toda quinta-feira, né, durante a promoção, qualquer pizza sai pela metade do preço. Então, ó, nós vamos dividir esse valor por dois, não é isso? Então, voltando a paguada do dois, qual número multiplicado por dois será igual a dez? E aí, meus amores? Muito bem, é o número cinco, não é isso? Então, eu já sei que no dia da promoção, a pizza brotinho estará custando cinco reais. Agora, vamos para o valor da pizza pequena, tá bom? Então, ó, ela custa dezesseis reais e na promoção custa apenas a metade desse valor. Então, voltem aí na paguada do número dois. Qual número multiplicado por dois que é igual a dezesseis? E aí, já conseguiram identificar? Muito bem, oito. Então, já sei, ó, que na quinta-feira a pizza pequena está custando oito reais. Agora, vamos passar para a pizza média. Olha, aqui no cardápio, ela está custando vinte e quatro reais. Então, vamos analisar direitinho, certo? Vamos ver qual é a metade de vinte e quatro. Então, para isso, meus amores, vocês podem dividir vinte e quatro por dois. Tentem fazer essa divisão, vinte e quatro por dois. E aí, espera. E aí, meus amores? Muito bem, terceiro ano. Vejam só. E eu vou dar uma dica para vocês. Olha, você pode encontrar aqui, ó, a metade de quatro. E aí, meus amores? Quanto é a metade de quatro? Muito bem, é só você voltar lá na tabuada do dois, certo? Qual é o número multiplicado por dois que será igual a quatro? Isso mesmo, não é dois? Muito bem. E agora, qual é a metade de dois? Descobriram? Isso. Então, eu formei o número doze, não é isso? Logo, eu sei que a metade de vinte e quatro é doze. Então, todas as quintas-feiras, a pizza média está custando doze reais. Vamos agora para a pizza grande. Olha, no cardápio, nós temos aqui o valor de trinta reais. Então, vamos fazer a divisão, certo? Trinta dividido por dois, não é isso? Para sabermos aí qual é a metade de trinta. Muito bem. Quinze. Então, a pizza grande está custando quinze reais. E agora, vamos para a pizza família. Olha, aqui no cardápio, a pizza família está no valor de quarenta e dois reais. Nós podemos utilizar aquela liquida que o Eta passou. Olha, qual é a metade de dois? Sempre que eu fizer essa pergunta, você já sabe. Estou trabalhando a tabuada do número dois. Então, qual é o número multiplicado por dois, que vai ser igual a dois? Isso, o número um. Muito bem. Então, um. E a metade de quatro? Muito bem. Dois. Então, a metade de quarenta e dois é vinte e um. Não é isso? Então, a pizza família está custando vinte e um. Reais. Quem gostou dessa promoção? Eu gostei. Ficou bem mais acessível, não foi da escola. Então, vamos passar agora para a segunda questão. Na escola Nossa Senhora de Fátima, há cinco turmas de terceiro ano. Em cada turma, a metade são meninas e a outra metade meninos. Observe a tabela e complete-a utilizando a divisão. Certo? Então, aqui, nós temos turmas do terceiro ano, número de alunos, meninas e meninos. Então, no terceiro ano, nós temos trinta alunos ao todo. Metade vai ser meninas, metade meninos. Então, qual é a metade de trinta? Então, você vai dividir, utilizando a divisão, certo? Então, trinta dividido por dois é igual a quanto? E aí, meus alunos, muito bem. É igual a quinze, não é isso? Então, eu sei que aqui, no terceiro ano, tem quinze meninas e quinze meninos. Agora, vamos passar para o terceiro B. Certo, pessoal? Então, ó, número de alunos, vinte e oito, certo? Temos que descobrir quantas meninas e quantos meninos, certo? Lembrando que é metade meninas e metade meninos. Então, no número vinte e oito, vamos juntos? Olha, qual número multiplicado por dois é igual a oito? E aí? Muito bem. Quatro, não é isso? E qual número multiplicado por dois é igual a dois? Isso mesmo. Hum, então, eu já sei que a metade de vinte e oito é quatorze, não é isso? Então, serão quatorze meninas e quatorze meninos. E a gente vai ver quatro. Agora, vamos passar para o terceiro C. No terceiro C, temos um total de alunos vinte e seis. Então, vamos lá. Qual número multiplicado por dois é igual a seis? E aí, meus amores? Muito bem. Três. Qual número multiplicado por dois é igual a dois? Muito bem. Um. Então, eu já sei que a metade de vinte e seis é treze. Então, temos treze meninas e treze meninos. Agora, vamos passar para o terceiro D, que tem um total de dezoito alunos. E aí, meus amores? Vamos voltar à tabuada. Certo? Qual número multiplicado por dois é igual a dezoito? Muito bem. Nove. Então, nove meninas, nove meninos. E no terceiro E, temos vinte e quatro alunos. Então, vamos juntos. Qual número multiplicado por dois é igual a quatro? E aí? Isso, dois. Qual número multiplicado por dois é igual a dois? Muito bem. Muito bem. Um. Então, a metade de vinte e quatro é doze. Então, temos doze meninas e doze meninos. E aí, meus amores? Vocês percebem o quanto é importante estudar a tabuada? Está sempre presente nas nossas aulas de matemática, não é isso? Então, é importante que vocês estudem a tabuada. Façam um horário com vocês. Essa semana eu vou estudar a tabuada do dois e do três. Na próxima semana, no quatro e do cinco. Certo? Até terminar. Tá bom? Porque é muito importante. E tudo vocês vão conseguir aprender melhor praticando. Então, é importante que sempre estejam estudando. Tá bom? Dessa maneira, nós finalizamos a nossa aula de matemática. Tá certo, meus amores? Com o nosso livro de matemática. Estudando metade. Tá bom? Então, ó. O Tia já anotou aqui as páginas do nosso praticando de hoje. Que será no livro de atividades de reforço. Na disciplina de matemática. Nas páginas cento e sessenta e quatro e cento e sessenta e cinco. Primeira coluna. Que corresponde ao mesmo assunto trabalhado na nossa aula. Vocês sabem que qualquer dúvida, vocês podem estar voltando ao vídeo. E assistindo novamente, praticando o exercício conforme o Edu foi passando as dicas para vocês. Tá bom? Então, Tia aproveita para se despedir de vocês. Tchau e até a próxima.